A decisão foi dos ministros da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho. A enfermeira do Rio Grande do Sul não concordou com a decisão do regional que manteve o afastamento da mulher sem direito a reintegração ao cargo, pagamento do salário e verbas recisórias. Ela foi demitida por justa causa porque usou prontuários médicos de pacientes em ações trabalhistas movidas contra o hospital que era contratada. O processo diz que os documentos sigilosos foram usados para comprovar a exposição ao ambiente insalubre e também o contato direto com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas. Em primeira instância, o juiz concordou com o pedido e entendeu que não houve sindicância para apuração dos fatos. Mas a Corte do Trabalho manteve a decisão do regional. O relator do caso na sétima turma, ministro Pedro Paulo Teixeira Manos, ressaltou que a enfermeira tinha consciência de que nos prontuários existiam informações secretas dos pacientes. Além disso, eles também teriam sido usados em ações movidas com outros colegas e também em outra individual. Por esses motivos, a justa causa foi mantida.